Aí eu pensei de te trazer aqui e perguntar se você não quer casar comigo Falei meus queridos, aqui quem fala, Heljoão e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de ETRP Então já bora deixar aquele like, se inscreve no canal, tamo junto E velho, seguinte, deixa eu abastecer aqui, porque o negócio tá daquele jeito, tá ligado meu parceiro? E hoje, se tudo der sério, eu tô cegado mais uma vez, então bora deixar aquele like se você concorda que eu sou cegado Mano, eu vou fazer uma doideira aí, vocês já tão vendo pelo título, eu vou pedir a Laurinha em casamento E seja que Deus quiser meu querido, se ela quiser casar, não é casa, se não não casa Vou fazer o que? Eu quero ver qual que vai ser a dela, se ela quer algo comigo ou não Eu vou terminar de abastecer aqui e eu preciso comprar uma aliança E como eu vou pedir ela em casamento, eu não sei, tio, não sei, não faço a mínima ideia, vai Cara, acho que eu vou pedir um carro emprestado Tem um carro, tem um cara que comprou um carro aí e eu quero ver se ele tá na cidade Qualquer coisa eu peço o carro emprestado pra ele, deixo ele com a minha Hornet Eu vou ir lá cortar meu cabelo, arrumar meu cabelo, né, porque... Na verdade, eu vou trocar de cabelo e de roupa, porque ela fala que eu pareço um idoso Vixe, tem gente aqui, com uma moto jogada Alô? É, quer matar, mata logo Mano, morrer assim é uma maravilha, mano Que isso, mano? Quer matar, mata logo Quer matar, mata logo Foda-se Ah, o cara, mano Então... Ah, não tem nada pra perder, só a vida mesmo E o casamento, e os filhos, como é que vai ficar? Ah, mano... Não casei ainda, não tem filho, graças a Deus Ainda não, né, ainda não Recebi uma mensagem aqui, falando que, né... Acabei de trocar de roupa aqui Só falta trocar o cabelo, mano Deixa eu ir lá, dar um tapa no... No... No cabelito Aí, vai ser assim, mano Seja que Deus quiser Agora nós só precisamos encontrar o alvo, velho Eu não faço a mínima... Calma aí, na verdade, deixa eu ir pra praça E deixa eu ver se o malucão do carro tá lá, tá ligado? Se a Laurinha estiver lá, eu não vou falar com ela, mano Eu vou ignorar E vou pegar um carro Acho que não vai estar aqui Nossa, tio, não sei nem onde tá a Laurinha Não sei nem onde tá o cara Vamos lá, né, meu rei Ué O que que é aquilo lá... Mano, só pelo jeito que fez a curva, eu já sei que é a Laurinha Cadê a Laurinha, meu guerreiro? Eu mandei pra advogado, fi Quanto custa aquele... Ele não sabe quem é, mano Vou perguntar se não me empresta Me empresta Vou pedir a Laurinha em casamento Laurinha? Opa! Tava procurando tu, parça Eu que tava procurando tu, peraí, rapidinho Deixa eu ver se eu falo com ela Ô, ela tá mó diferentona O que aconteceu, Laurinha? Laurinha? Ai, meu Deus do céu, mano Eu não acredito Laurinha? Ai, meu Deus do céu Laurinha, me responde Meu Deus, ela desmaiou Meu Deus do céu Laurinha, você não sabe dirigir, velho Deixa eu ver se dá tempo de salvar a vida dela Eu vou parar aqui mesmo Doutor! Ô, doutor Doutor Nossa senhora Laurinha do céu Que isso? Nenhum paramédico quer atender Você acordou, Laurinha? Vem cá, mano Tá na moto Sim, eu sei Mas eu deixei Eu tranquei a minha E vim com a sua Passando a ser roubada Ah, sim Você tá toda formelhosa Você tá do amor Hoje ou você tá malvada? Tô malvada É sangue Por que? Você tá malvada Eu não tô malvada, uai Seria bom você dar uma reparada na moto E aí, doutor? Fala, padrinho O senhor me empresta o carro ali, então? Me empresta? Fechou a moto ali, ó Tá nas suas mãos Tá desbloqueada ali Deixa ele deslancada Tá deslancada Vai lá, amor Vou trazer ele novinho, viu? Ah, sim, espero Obrigado Eita Eita Ô, Laurinha Laurinha Ô, Laurinha Bora dar uma volta comigo Com o meu carrinho É, agora é É do doutor, não é? Deixa a moto estacionada ali Não deixa no meio da rua, não Vamos lá dar uma voltinha comigo Esse carro é do doutor Você tá roubando? Não, não Ele deixou ele ali, ó Ele deixou? Você dá uma volta? Aham Deixa ele entrar, tá sujo Devia estar fazendo rali com o carro É bom você guardar só a moto, viu? Eu vou guardar Não Laurinha Laurinha, você tá doida? Ô, inferno, desgrama Que isso, Laurinha? Deixa eu Ixi, alguém Que isso? Eu atropelei o fantasma da ópera Deu ruim, deu ruim? Não, não Ela tá guardando a moto ali Vamos, Laurinha Vamos, Laurinha Entra aí Você vai do lado de fora? Vou Uhul Tem algum lugar que você gostaria de ir? Em específico? Na padaria Comer pão E aí, gostou do carrinho? Não Péssimo Essa buzina, então Pô, mas eu tava Escutando lá De canto de ouvido Assim Eu sei que é meio feio Esse carro Ah, é que toda vez A gente sai só com um carrão Que eles trazem um carrinho Assim Tá que é o pior? Ah Dá pra mim pôr cinto aqui Ah, mas é pra você Se sentir seguro Mostra o dedo meio aí, Laurinha Não dá Ele é um carrinho É engraçadinho, né? Parece um barulho de trator Não dá nem pra dançar aqui Ele faz drift, ó Nossa, mas a gente não quer ir mais rápido A gente não tá indo na casa do seu avô Do seu tio, não, né? Não Toda vez eu te levo lá? Pois é Por isso mesmo Trouxe pra um outro lugar aqui No Montilhi? Não É uma boa ideia, né? Vamos Onde você tá indo, Laurinha? Ô, Laurinha O que você foi fazendo Mata, Laurinha? Laurinha O que você tá fazendo ali, Laurinha? Que isso? Me solta O que você tá fazendo ali? Laurinha Mano Essa menina é louca, tio Do nada ela sai do carro Meu Deus, ela vai bater o carro do doutor, véi Ô, Laurinha Você é meio doida? Laurinha Me responde, Laurinha Por que você saiu correndo? Eu bati no carro Tiruliros Eu vi Por que você saiu correndo? Porque eu tô apavorada Por quê? Ai, eu tô ligando os pontos E eu tô achando umas coisas muito estranhas Você é foda Você é foda, hein? Você é o correndo? O que? Levar você pra comer pão com mortadela? Eu queria subir lá no Monte Chile, né? Com esse carrinho Mas é de movimento? Ah, mas também você deve ter subido por onde? Bora aí, Laurinha Vamos ver aquela mansão ali, ó Eu acho que é só desse outro lado que vai Te levar pra comer pão com mortadela Vai, Laurinha Toda vez que acontece alguma coisa Que você fica apavorado Você corre? Uhum Da outra vez você ficou pulando da moto Você é meio maluca, viu? Mas é um rolê de casal, é? A gente não é namorada? É, mas eu tô estranhando esse carro Ele tem um carro com quatro rodas Boa, boa Ó, ó Ó, o pai domina Nossa Bonito lugar, né? Não, olha Vem cá pra você ver Tipo um observatório Tipo, tá vendo que ali em cima tem um Uma espécie de um moicano? Então, aquilo ali é pra ver os telescópios grandes Já chega Vem cá, vem cá Ô, Laurinha Ô, Laurinha Onde você tá indo, Laurinha? Onde você tá indo, doida? Onde você foi? Aqui em cima, uai E aí, Laurinha? Tá cheio de urubu a cidade Você passou desodorante? Passei Na cidade Bonito aqui, né? Nossa, muito Eu queria subir no Monte Chira Mas isso acho que aqui é... Já dá, já Já, tá bom, já Já, né? Uhum Então, Laurinha Eu tava pensando aqui e tal Nosso relacionamento anda bem conturbado Você anda bem tímida Não sei E aí eu escutei lá na praça Que você queria ir pro casamento Que é aquele carrinho, né? Aí eu pensei de te trazer aqui E perguntar se você não quer casar comigo E aí? Putz É... É... É? É? Não Como assim não? Não quero Mas... Por que você não quer casar? É porque não é o momento? Eu acho cedo A gente começou a namorar faz pouco tempo A gente não discutiu de muitas coisas Que namorados discutam Mas o namoro continua, então? Não, a gente pode tentar, mas... Você sempre vai com esse papo de tentar Você sempre fala que eu tô tímida Que nosso namoro tá... Mas hoje você tá sentadinha Que tem Você tá toda tímida Que isso, Laurinha? Você tá pistola, Laurinha? Não, mas você tem certeza que você quer desistir de todo o nosso relacionamento? Não, a gente pode ficar tentando namorando e ver se rola um casamento mais pra frente Ah, eu achei que a gente tava pronta, pô Você com uma semana já me deu uma Ferrari? Não, mas com duas semanas você vai me pedindo em casamento Ué? Ah, eu tô te achando... Eu tô te achando muito estranho, Laurinha Achei que você queria casar comigo Que eu era o amor da sua vida Nossa, eu bolei tudo isso daqui Até comprei uma aliança Pra te dar Sério? Por que você me deu uma aliança? Ô, Laurinha Ô, não desce pra ir não, Laurinha Você vai se matar Não, não, não Volta aqui Volta aqui Fica parada Fica parada Rapidão Deixa eu te carregar Senão vai acontecer alguma coisa Que isso, Laurinha? Do céu O que você tá fazendo? O que foi isso, Laurinha? O que você tá fazendo? Isso, você tá me beijando? Ô, Laurinha Me responde O que você tá fazendo? Ai Me abunda, parça Por que você tá mijando? Laurinha, vambora Não, eu gostei daqui Por que você me deu uma aliança? Sobrando Você tinha uma aliança sobrando? Tinha Porque quando a gente... Ah Eu tinha comprado... Ah, eu queria que você me aceitasse a mente de casamento Você não acha muito cedo? Não Quando o amor é verdadeiro Não tem cedo Eu acho muito cedo Nossa, Laurinha Você vai fumar na minha frente Você não fuma? Não Tira esse cigarro da mão Ai Tira essa merda Esse cigarro Vamos embora, vai Tá Ah, você não quis casar comigo? Já O pessoal... Sabe qual é a fama que eu tô tendo na cidade, Laurinha? Cala Corno Gado Sério Mas eu nunca te traí Nunca E o cimento lá? Com o cimento que você passou o número? Não, eu só passei o meu número Eu não te traí Não, mas... Pô, você falou que tava solteira? Não, eu não falei isso Vamos aí Ah, então tá bom Já que você não quer... Eu tentei fazer... Você tá vendo que eu tentei fazer tudo isso pela gente Você... Você sabe que é cedo A gente ainda não tem as coisas que todos os namorados fazem Você fala aquela coisa lá, tipo... Aquela coisinha lá que os namorados fazem Quando tá sozinho É Não é nada não, Laurinha Uh Ó, tô pegando até suas manias, ó Uh O que você tá fazendo? Gostei O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, Laurinha? Nada Vem Vamos Você não responde o que você tá fazendo? Uh 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 Não bate no carro do advogado, não, Laurinha Bora Uh A gente podia fazer um assalto, né? Vamos Eu perdi minhas armas Vixe Ó, o carro é bom pra fazer ralinho Mas eu queria ser... E você ir pro casamento com ele? Uh Uh Vai, vai Vamos bater Por que bater? Uh Ah Se eu bater aqui, você morre? Morro Uh Vou descer a milhão Vou descer a milhão Vamos ver quanto é que esse carro pega Meu advogado falou Ai, pega 170 Nariz dele Vamos ver Vamos descer aqui a milhão Tá Vixe, acho que não pega 170 não Pega nada Ó, ele rampou Ó, 162 72 73 74 78 Vou fazer um driftão aqui, hein, Laurinha Mas tem que ser muito na descida pra ele pegar Vamos lá Ó Manjou, hein? É Você viu que você tá perdendo em não casar comigo? Não, não tô perdendo Você ainda continua meu namorado Cadê o advogado? Vazou Você bateu na minha moto Que isso? Olha a boca Ah, tava mandando uma mensagem pro senhor agora Aqui, ó, seu carro Na merda, hein? Deu certo? Não Tá mancando? Não Opa, merda Ah, o que vale a intenção, né? Calma aí que eu entrei errado Percebi Estacionar no parquinho Não deu certo, não? Não Você contou pra todo mundo? Ah Só ele Só os dois ali que sabia Ai, que vergonha Ah, agora eu vou continuar sendo gado, né, Laurinha? Normal Não deu certo Não deu certo Até o Rubem se rendeu Olha Laurinha, peraí, peraí, peraí Fala, parça Ô do cabelo branco Ô do cabelo branco Ô do cabelo branco Ô do cabelo branco Ô do white Oi, 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 oi Bora lá finalizar o negócio lá Que negócio? O negócio lá do pim, pim, plou, plou Ah, tá, entendeu Calma aí Calma aí, só deixa eu pegar o bagulho ali Ô, por que você vazou? Ah, sei lá, né Eu sou o cara mais gado dessa cidade Mais corno Não Aí você tá, você falando que aceitando a aliança do outro ali Ele me deu uma bandagem, parça Você não aceita o meu pedido de casamento Eu já fico meio sentido já Mas você entendeu porque eu não aceitei Não, não tô brava Tô triste Aí, ó, tá vendo como você é? Ô Laurinha Ô Laurinha, parou aí Seu Laurinha foi embora Ô Laurinha Laurinha Vamos lá no carregamento comigo aí, na conversa Aí, por favor Sobe aí, Laurinha Não, então você vai ficar assim comigo Mas você não, você não Você acha que o pessoal tem razão de me chamar de gado? Você, 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 você deu em cima do cimento, Laurinha Deu sim, deu sim Ah, eu sei que era meio cedo, mas é que eu quero você só pra mim Mas, ué, namorando já é assim Então, por que você passou seu número pra outro? Qual que foi sua intenção passando o número pra ele? Era zoeirinha Mas qual que era a intenção? Ele era policial, aí às vezes eu poderia conseguir o... Que privilégio A gente é bandido Eu não Você falou pra mim que tinha virado? E aí, meu chegado? Fala, Túcria Manda aí as fitas Vou mandar Tem espaço, bastante espaço, e? Quanto mais ou menos de peso que tá dando tudo? Só as balas de five tá dando 69 quilos Ah, manda aí qualquer coisa A minha parceira ali ajuda Aqui comigo eu tenho 90, só que eu vim de moto Só passar o dinheiro aí Quanto que ficou faltando? Foi 540, né? Uhum 540 Aí, ó, tá na mão É, nice Fechou, valeu Ah, mas foi mal por hoje É que eu tô meio sentido, sabe? Muita gente fica falando que eu sou gado Olha, mas já viu o Rubens? O que que tem? Ele é mais gado que você Por quê? Uai, depois você vê ele Ele faz tudo por ela? Faz Tudinho Muito mais do que você Ah, eu vou ser o gado rei, né? Aí, é isso que você quer Que você já é gadão Não Nunca te peço nada Você sabe disso Tira a máscara aí Vou te levar ali pro meu Pra minha casa Pra sua casa? É, pra guardar essas coisas aí É É, vem aqui Interfona casa 1, por favor Interfona casa 1 Ô, Tiro Liros Tiro Liros Tiro Liros Oi Vem aqui Pera aí Não, agora É sério Fala tu O que que é isso? Isso o quê? Esses calçados de mulher Não, isso não é de mulher, não Tiro Liros Isso vem com a casa Tiro Liros, como assim? Você compra uma casa e vem com sapato? Eu comprei com tudo Tiro Liros De quem que é esses tênis? Pega o tênis lá então Se é de outra pessoa Pega aí, tenta tirar do chão Eu comprei a casa sim Quero ir embora Isso na verdade aqui, ó Laurinha É onde eu mexo com as drogas, entendeu? Eu quero ir embora Laurinha, aqui é onde eu mexo com as drogas Eu quero ir embora Isso aqui é um disfarce, Laurinha Isso aqui não é minha casa Olha aqui, ó Não, não quero saber Ó, tem um banheiro que tem revista aqui, ó Laurinha Olha aqui, ó A família que mora aqui, olha aqui, ó Olha aqui, ó A família que mora aqui, ó Ali, ó Aqui tem o marido Ó, aqui é o marido O filho O vô e a avó Ali a avó E ali a esposa dele Oxe, onde tá a mulher, velho? Ô Laurinha Não Eu sabia que você tava no mato Eu não tava Você tava onde? Eu vim correndo Tava lá Ah, você me pegou Sim Vou te deixar lá na praça Mas eu, eu, no sério De quem que é o sapato? É da moça da casa, Laurinha Você acha que, Laurinha Se eu fosse burro o suficiente Pra te trair E se você Se eu fosse te levar Na casa onde eu traio a pessoa Eu não estaria sendo muito burro? Sim, mas eu vou ser assim Não, só não É, sim Você já me tá rindo Ô Laurinha Eu amo você Não amo Você já me tá rindo Você me passou seu número pros outros Eu troquei de número Ah, então tá perdoada Vamos pro motel? Você nem Que isso? Você nem anotou meu número novo Qual que é seu número novo? Posso falar? Pode Ai, Laurinha Oi Eu gosto bastante de você, viu? Também gosto de você Não é? Uhum Pra atropelar o advogado Vai, vai, vai Por favor Ai, ai Que isso? Ele gêmea Como uma moça Beleza Vou nem falar nada Vou nem falar nada Crachou minha mente aqui, doutor Entendeu? Mentira Ele falou que ia Um bilhão de reais Ele falou que ia te atropelar, doutor Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Acho que não ouvi Eu já te dei dinheiro Quando você pediu, hein? Mas tu quase me matou Mas é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E fomos Tchau 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 E aí Tchau Tchau Basta Tchau Tchau E let me go